Fala galera, beleza? Aqui é o Ney DespediCurso, tô começando mais um vídeo aqui pro canal. Bom galera, no último vídeo vocês viram aí, eu vou fazendo os cortes das peças aqui da suspensão do fusquinha, do bege, tá ali debaixo da capa, não vai dar pra vocês verem agora. Quem não tá acompanhando, quiser ver aí, desde o começo dos vídeos desse fusquinha, a gente tá montando a suspensão a ar nesse fusca. Já fiz o kit traseiro, agora eu tô fazendo a suspensão dianteira. Na verdade, esse kit traseiro já é um kit que eu desenvolvi já há um tempo atrás e eu venho já disponibilizando há muito tempo já. Inclusive o dianteiro também, é um kit com bolsa de bolsa gomada central, que eu desenvolvi em 2014 pra um cliente de Foz do Iguaçu. Ele trouxe o carro aqui pra Londrina e a gente fez esse kit de suspensão pra ele. Bom, no anterior, eu tava cortando essas peças aqui, né? Essa parte que tá pronta, essa aqui também. Essas aqui são as peças que vão compor o kit da suspensão a ar dianteira aí, com bolsa gomada central. Agora eu fiz umas marcações aqui, ó. Já fiz umas marcações e vou começar a cortar esse quadro pra poder dar continuidade aqui nesse kit. Vamos ver, talvez nesse vídeo aqui mesmo eu já consiga deixar ele totalmente pronto já, já com tudo instalado e pintado. Vamos ver o que vai dar aqui. Então, bora pro vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON 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 do centro aqui e tal, tá tudo ali, é, porque eu, pra ficar mais leve pra mim, eu tinha que fazer, aumentar os furos aqui, na verdade eu precisei chanfar esses furos, pra embutir umas porcas aqui, umas porcas, é, flangeada, não tem nenhuma que eu mostrar pra vocês agora, mas é, o que acontece, daí a flange dela fica pro lado de cá, e pelo outro lado fica a parte do sextavado, tá, o sextavado fica pro lado de cá, e aí o que acontece, é, pra ela não ficar saltada pra cá, muito saltada pra cá, porque a toa já tá entrando ali no limite, tá entrando bem apertadinho, é, eu faço um chanfro aqui, com a broca, e aí eu ponho a porca daqui pra lá, e aí ela fica mais niveladinha aqui, aí mesmo assim, a solda ainda fica um pouquinho saltada, mas menos saltada do que ficaria a solda, e mais o ressalto da, da flange, né, da porca. Aqui eu separei algumas peças, que vão pra desencagem, é, são peças desse fusca aí, algumas coisas a mais aqui, mas, é, a maioria são peças do fusca, é, eu tinha uma porquinha flangeada pra mostrar aqui, mas eu não sei onde tá, né, aqui não tem, e tem umas peças que tão no torno, tô esperando essas peças chegarem no torno, aí por enquanto tô meio tranquilo aqui, tô, falta uma barra que eu mandei, é, ajustar ela, e, bom, do jeito que tá aqui a suspensão, já dá pra mim mandar ela pra revisão, então eu vou só finalizar aqui, ó, essa parte que já tá pronto, vou finalizar um detalhezinho ou outro, vou soldar novamente esse suporte que eu tirei, só pra ficar mais leve, né, tava só ponteado, tirei pra ficar mais leve, pra mim poder prender, por essa parte que tava falando pra vocês, é, aqui na furadeira, pra eu poder erguer e segurar aqui no alto, senão pesa demais isso aqui, é, com a bucha, com as buchas de aço, aço que vão aqui dentro, e mais essa chapa, e mais as outras chapas, fica muito pesado poder segurar com a mão só, e aí eu desmontei por conta disso, agora vou montar novamente, vou, só ali já vou finalizar, já vou deixar soldado, aqui no lugar, e aí eu vou levar essa suspensão pra revisão, então bora lá. Tchau. Tchau. Ó galera, é, sem querer ser muito enjoado, não olha como que fica, eu vou deixar o eu soldei, né, aí eu lixei pra dar acabamento, pra arredondar esse canto aqui, ó, aqui é uma junção, aqui é uma dobra, aqui é outra dobra, e aí aqui fica um lugar pra emendar, então eu soldei, e aí ficou esses furinhos, o que eu faço agora? Aí eu vou dando pontinho de solda, nesses furinhos, tampando pra dar um acabamento, ó, igual eu fiz aqui, ó, aqui tinha uns furinhos, dei uns pontinhos de solda, aqui ficou um pouquinho, ó, ficou um furinho aqui, e um furinho aqui, e aqui um no cantinho, aqui ficou até bom, ó, aqui o que eu faço, tá vendo? Aqui o canto, ele tirou o canto vivo, ó, aqui é o canto, aí chegou aqui, a solda ficou aqui um cantinho, então eu preencho aqui também, pra fazer igual eu fiz aqui, ó, ficar o cantinho, ó, aqui lixar, ó, o cantinho acompanhar, e aí depois de pintado, vocês olharem aqui, parecer que não tem emenda, quem olhar, parece que é uma peça, uma peça única, não tem emenda nenhuma, ela tem emenda só aqui, ó, aqui e aqui, aqui é dobra, ó, mas a intenção é fazer parecer que não tem emendas, lógico que se vocês olharem por dentro, é, vai ver que tem solda aqui, que é um lugar que não dá pra dar acabamento, até dá, mas dá muito trampo, né, aí seria, seria demais também, né, seria uma frescura extrema, né, então vamos dar uns pontinhos aqui, e tá quase lá, galera, quase pronto, tudo soldado, vou ter que soldar esse suporte de novo, consegui, fiz uns acabamentos nele, hoje, ó, tirei aquelas, alisei a solda, deixei redondo, né, ali, aqui embaixo, eu preenchi bastante, soldo aqui, e dei um acabamento também, e aí falta soldar isso aqui agora, soldar isso aqui, de novo, aí, essa peça aqui já tá pronta, aqui já tá, tá certo já, os furos também, todos já feitos, já, então aqui tá nos finalmente já, peguei umas, separei umas peças pra fazer encagem, eu só não mandei hoje, porque hoje é sexta-feira, não vai resolver eu mandar hoje, eles não iam mexer isso hoje, então eu vou mandar na segunda-feira cedinho, as peças, já não sei nem onde tá mais, é, então eu vou mandar na segunda-feira cedinho, a suspensão também, ontem de tarde eu fui pra soltar um rolamento que eu prensei aqui, e com a ferramenta que eu tenho eu não consigo tirar, então eu levei no lugar que eu faço a revisão, e já perguntei se eu levasse hoje cedo lá, se eles faziam a revisão dessa suspensão e eu pegava de tarde, eles não conseguiram fazer também, então não ia resolver eu deixar essa suspensão hoje também, eles não iam conseguir mexer, então segunda-feira vai pra revisão, as pecinhas todas vão pra desencagem, na terça-feira, na terça-feira, provavelmente eu já pego a suspensão, vou tentar ver se eu já pego as peças na desencagem na terça ou na quarta, mas eu pegando a suspensão já consigo pintar, aí eu pegando as peças na desencagem na quarta eu consigo montar, provavelmente quinta-feira ou sexta-feira eu já consigo instalar ela no lugar, já deixa ela subindo e descendo, aí essa parte aqui fica finalizada, então bora lá. E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Bom galera, suspensão praticamente tá pronta, né? Agora daqui vai partir pra revisão, vai ser feita uma revisão, trocar as buchas, trocar... As engraxadeiras foram feitas, acabei de fazer aqui agora, então tive que deslocar, tinha até esquecido, eu tava pensando em aproveitar porque ela tava bem na pontinha aqui, mas não ia dar certo, porque se eu mantesse ela aqui na ponta, a bucha ia tampar ela, então desloquei ela um pouquinho, então ficou os furinhos aqui, e agora ela vai pra revisão, trocar as buchas, fazer uma manutenção, ver se tem alguma outra coisa, as mangas de eixo também, ver se as mangas de eixo estão com folga, os terminais de direção, dá pra ver que eles são bem velhos, e tem alguns com folga, então vamos aproveitar já pra substituir também, ó, tá bem zoadão os terminaizinhos, esse aqui já não tem nem o guarda-pó mais, e possivelmente ele travou, ó, por ferrugem, porque ele tá sem guarda-pó, tá bem desse que tá duro, ó, possivelmente ele enferrujou, ó, não consigo nem mexer, então vamos aproveitar aí, e já colocar tudo zero, né, e pelo menos fica um serviço de primeira, vai ficar zero a suspensão, vai ficar top, essa aqui talvez seja, não, não é a primeira que vocês venham fazendo, se vocês voltarem lá atrás, em 2014, nos meus primeiros vídeos, eu não tenho vídeo fazendo a suspensão, mas tem um vídeozinho de uma suspensão bem parecida, trabalhando, subindo e descendo e tal, no meu Facebook também tinha um vídeozinho lá, curto, que tava com os braços aqui, é, a bolsa trabalhando aqui também, mas eu não sei onde foi parar aquele vídeo, não sei se tem como resgatar, de repente trazer aqui, mas também não importa, é importante que essa aqui foi feita nos moldes de hoje, tá, mudei uma coisinha ou outra, detalhes pequenos, sutis, que não vai alterar praticamente quase em nada, né, é mais estética do que praticamente funcional. Bom, então, vamos ver, vamos mandar pra revisão agora, e outra coisa, eu vou mandar as peças pra desencagem, hoje é segunda, possivelmente na terça ou quarta-feira eu tô com tudo na mão, tá, suspensão, suspensão, peças da desencagem, e aí eu vou só finalizar aqui com a pintura e vou montar, aí isso vai ficar pro próximo aí, beleza? Então, espero vocês no próximo vídeo aí, galera, vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima, fui!